O Bragantino, o Massa Bruta, arbitragem do jogo, temos o Wagner do Nascimento Magalhães, assistido pelo Rodrigo Figueiredo e também o assistente número 2, o Thiago Henrique Neto, o trio todo do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai começar o jogo, estamos aqui na expectativa. Enquanto isso, apresentamos para vocês os nossos patrocinadores. Bill Esfirra, o melhor rodízio de massas de Fortaleza, Esfirras, pizzas e massas em geral. Estamos localizados na Avenida Doutor Thompson Vulcão, 705, no bairro Luciano Cavalcante. É só ligado no 30, 17, 32, 79. Vai começar o jogo aqui no estádio Arena Castelão. Vai entrelar o apito, o árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães. Meu amigo Anderson na máquina de som, vai soltar a vinheta aí para a gente mandar brasa nesse jogo do Ceará. Que vai com mudanças, que tem logo de saída, né? Para adiantar aqui para o torcedor, tem Eric. E também, a novidade é o Eric, né? De saída. Né, mano? Tem o Medonça, tem também o Kleber e vai começar o jogo. Vai começar o jogo aqui na Arena Castelão. É a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você acompanha tudo aqui pela sua FM 87,9. A pitão árbitro está valendo o jogo. Já a escala de cabeça, a equipe do Bragatino vem pelo meio do campo. O Ceará jogando com o seu uniforme, aquele, né? Aquele uniforme lançado que foi escolhido pelo seu torcedor. Né? Lísticas verticais em branco e cinza. E o Bragatino todo de preto, né? Camisas pretas, calças pretas, vinhões pretos. Alvânio Barbosa. Alvânio Barbosa. Beleza, valeu, Anderson. É isso aí, são os primeiros movimentos. Estádio Arena Castelão. Aqui você acompanhando a sua 87,9 FM Fortaleza. Já vai tocando o bala aqui do Bragatino lá pelo setor direito. Vai tocando jogada com o Camisa 21 Aeromatã. Mas a posta da bola já recuperada pelo Ceará. Vem com o Kleber. Kleber do Ina. Volta um pouco atrás ali e trabalha com o Bruno Pacheco. É o Gabriel Lacerda entregando para o Messias. Messias vem dominando. Chega a marcação pressionando aqui pelo Bragatino ali. Descendo pelo setor esquerdo. Entrega para o Bruno Pacheco na fogueira. Ele volta aqui e joga com o Fernando Sobral. Que recua ainda mais a posta da bola com o goleirão Richard. Que já vai para ele jogando com o Messias. Pressionado, marcado, cercado aqui. O Igor dá o bicão para frente. A bola viaja. Vai pelo alto, vai caindo aqui pelo lado direito. Quando aparece aqui o Camisa 21 Latã colocando para fora. Ela terá apenas para a equipe do Bragatino do Ceará. Digo melhor fazer a movimentação. Madeireira, Santa Lúcia, Madeiras em geral. Massarandume, Madeira mista localizada na avenida. Doutor Mendoz tem bruxo. 42, 64. Na Pacatuba. É só ligar no 3, 4, 6, 3. 0, 4, 51. E lá vai chegando a equipe do Ceará. A tentativa segura o goleiro. A tentativa aí do Ceará chegando com o Vino. O Renato Feitosa. Afonso Machado para ser mais preciso. O Vino chupou, mas o Bragatino. O Vino chupou muito fraco. O Vino foi e conseguiu o Fernando Mestre. Zero para o Ceará. Zero para o Bragatino. Uma informação para o lance esportivo. Matérios esportivos em geral. O Fernando é com o José. Valeu, Renato Feitosa. A voz aqui está meio quengada, mas vai lá certo. Está meio rouca, mas a greve querendo chegar. Mas vai lá certo. O Vino será. Vem chegando com o Mendonça. Quando foi calçado por trás do Juiz. Mandou seguir o jogo. Chegou o Vino ali pelo meio. Aparece a zaga para tomar. E já vai dominando a equipe do Bragatino. Sai jogando ali pelo meio com o Luan Cândido. A bola vem pelo Alton. Perde e ganha os primeiros movimentos aqui no estádio Arena Castelão. Já vem chegando o Ceará. Vem com o Eric na tentativa aqui pelo lado direito. Aparece a zaga do Bragatino. E já vai fazendo a movimentação aqui pelo setor esquerdo. É o Luan Cândido trabalhando ali no meio. Não perde e ganha a bola. Volta aqui com o Camisa 5. É o Jadson. Já vira o jogo lá pela direita. Vem dominando. O material do Bragatino é todo bom para o Loco Autor. Ajuda bastante o Loco Autor. Já vai jogando aqui pela esquerda. Que bolão aqui pela ponta. Quem sabe agora a tentativa. Soltou o balaço em cima da marcação. Voltou. Chutou. Bateu para o gol. Encaixa o goleirão Richard ou a força o Machado. Exatamente. O Bragatino saiu de um belíssimo contra-ataque aí. E por pouco não marcou o gol se não fosse a intervenção cirúrgica do grande goleiro do Ceará. Continua. Bragatino. Red Bull 0. Ceará. Zerinho, zerinho. Abraçar o Locutor Internacional Léo Maia. Que está na escuta. O homem que tem contrato com a China, a Polônia e a Romênia. Romênia, já vai tocar. Forte abraço Léo Maia. Léo Maia, gente boa. É, mora no nosso coração. Dos moradores. Comentaristas do universo. E um forte abraço aí também. Aliás, narradores, né? O Léo Maia. E um forte abraço aí para o nosso grande comentarista. Que daqui a pouco estará conosco aqui. Que trabalhou comigo muitos e muitos anos. A Ronfejó, rapaz. Será se vamos nos reencontrar hoje aqui na FM Fortaleza 87,9? Vai que atua, garoto! É isso aí. Abraçar toda essa galera que está ligada com a gente. Enquanto eu falo aqui, no nome da Zeny. Se você está procurando móveis e eletros, a longe é certa como era preciosa em móveis e eletros. Parcelamos as suas compras em até 12 vezes no cartão e até 24 vezes no crediário. Zeny, o melhor está aqui. 4 minutos do primeiro tempo. A bola vai aqui pela linha lateral. Arremessa o manual para a equipe do Bragantino. Já coloca o olho em jogo. Amortece jogando aqui o Camisa 21, que era o Natan. A bola baixa ali no jogador do Bragantino. Teve desvio lateral para o Ceará bater. 4 minutos e 40 pelo meio. Você acompanha a 27, uma rodada aqui pela sua FM Fortaleza 87,9. O Ceará de Thiago Nunes que voltando hoje, né? O Thiago Nunes que tinha sido expulso do jogo lá diante do Atlético Mineiro. Cumpriu o automático.